Meu Deus, eles se beijaram e ficaram grudados! Como? Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo... E não caiu nenhum papim. E aí, seus bandos de nútio, que vocês não estão fazendo nada nessa quarentena, como eu. O vídeo de hoje é... Se rir, reinicie o vídeo. Sim, vários youtubers já fizeram e eu não fiz. Então, como eu quero ser igual a todo mundo, eu vou fazer também, tá bom? Tá, e a moça do Starbucks tá aqui, seu café. E sempre escrevem o meu nome errado. Sempre. Aí tá mostrando ali o chantilly, coisa mais linda. Caramba, tipo, isso aqui lá. Moça, tá faltando mais chantilly. Põe pra mim, aí a moça fica com raiva. Eu tenho certeza que ela faz de propósito. Vamos ver a cara dela. Ah, tá bom, eu coloco mais. Viu a cara dela, sorrindo? Ela tava colocando de raiva mesmo. Essa é uma boa, uma boa. Por que que a gente vai botar na tomada, né? É só a gente enfiar o negócio. Só que botar dois, tá estranho isso. Não faz isso, tá estranho. Isso não vai carregar. Eu falei que não ia carregar? Que é o negumeli, que não sei falar a palavra. Parem de beber. Tá, na piscina. E daí, vai vir um tubarão? Putz, tô com vontade de rir já. Tô com vontade de rir. Não vou rir, não vou rir. Esse eu vou dizer que... Esse foi engraçado. Mas, ó, eu não ri. Eu só dei uma coisa assim, parecia que eu ia rir porque eu tô amarela. Né? Tô meio amarela. Vocês tão achando que eu ia ficar mais longe? Meu Deus, uma família. Tá? Meu Deus, já tô com vontade de rir da criança lá atrás. Meu Deus! É o traumatismo crâniano na criança. É, pra lavar as mãos. Aí limpa, limpa. E nunca limpa. Nunca limpa essa bosta. Aí a pessoa fica com raiva. Ah, eu faria o mesmo. Cachorro. Vamos ensinar o cachorro. Três, mais três é quanto? Meu Deus do céu. Gente, eu até agora tô ganhando. Tá, o que que é isso? É efeito de Tik Tok. O zóio. Gente. Eu buguei. Tem um anão aqui, vai andar de skate. Vai lá, moço. Você consegue. Não tenha medo. Depilou tudo aqui. Se fosse eu, ia sair meu silicone. E explodir tudo. Ah, joga bola. E aí, vai fazer o quê? Joga pro outro. Aí. Nossa, mas tem que tá muito bebum. Nossa, essa sou eu na escola. São loucos. Machucando chiclete com essa mão. Gente. Estão andando correndo no trilho. O que que é isso? Brigaram. Daí o cara tá falando. Não, você vai voltar pra mim. E daí tá correndo. E... E tipo, qual é a moral? Ah, isso aí já sei. A pessoa tá fingindo que é. Mas na verdade a cabeça tá lá. Vai cair. Vai quebrar lá toda a parede. Quer ver? Eita, meu. Machucou, foi. Nossa, isso me irrita muito. As pessoas botando buzina. Dá vontade de matar a pessoa. Uau, você pode morrer. Uau, você pode morrer. Ele vai. Ele vai. Ele vai dormir. Esse foi um pouquinho só, gente. Só um pouquinho. Eita, meu. Isso aí tá com o diabo no corpo mesmo. Não deram comida pra... Ixi, Maria. Gente, a pessoa tá botando a língua pra congelar. Não faz isso. Porque a língua não vai sair mais. Congelou, grudou. Meu Deus. Gente, sério. Gente, coitada da pessoa. Eu tô com pena da pessoa. Você é muito burra. Eu tô com pena da pessoa. 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 Eu tô muito boa. Porque vocês não viram em nenhum momento eu vou dizer... Eu preciso fazer isso, tá? Senão eu vou ser a campeã do vídeo. Meu Deus, ele tá tentando comer o próprio rabo. É isso aí eu que eu tô entendiada. Será que ele vai conseguir comer? Será que ele acha que o rabo é dele? Aí tipo, ele percebeu que eu estava me filmando. Esse eu quase ri, gente. Meu Deus, eles se beijaram e ficaram grudados. Como? Eu preciso ver isso desde o início. Deram um beijo. Olha isso, gente. Olha isso. Isso aqui é a pessoa que tu quer pra sempre. Meu Deus. Ai, gente. Ai. Eu tinha não arrancar a pele. O caburi passou o quê? Super bomba? Tá, ele vai fazer o quê? Não, que tu tá batendo na cabeça. Não faz isso, moço. Não faz isso, moço. Pelo amor de Deus. Mentira que eu vou fazer isso, gente. Eu ri. Eu ri da coisa mais idiota. Todos os vídeos que a gente viu até agora, eu não ri. Eu ri da coisa mais idiota. Eu não acredito que eu vou ter que assistir de novo o cara se batendo, gente. Nossa, a pessoa tá entediada, não tem o que fazer. Vamos fazer o quê? Vamos bater na cabeça. Não, gente. A cara dele não... Consegui me concentrar. A cara dele no final é a melhor. Ó, aqueles cachorrinhos fofos. Eita, rapaz. Caraca, a menina fica igual. Gente, ela faz igual. Nossa, ela é muito boa mesmo. Ela consegue fazer todos os animais. Eu não consegui, gente. É muito engraçado. Olha isso. Perdi de novo. Esse vídeo aqui tá me ganhando. Eu vou ter que voltar. Vamos lá, gente. Respira. Respira. Não podemos rir de novo. Ela vai imitar agora o quê? O morcego. Gente do céu. É muito engraçado isso. Olha isso. Eu tenho... Não posso rir de novo. Cara, como é que consegue ser igual? Essa aí é... Essa aí é de matar, gente. Essa aí. Não faz... Rir de novo. Eu rir de novo. Eu vou ter que assistir o vídeo todo de novo. Gente, essa menina... Essa menina é muito boa. Pronto. Só um morcego. É só uma menina imitando e ela consegue imitar tudo. Não faz eu rir, menina. Não faz eu rir de novo, por favor. Senão eu vou perder esse jogo. Isso. Tá de boas. Tranquilo, gente. Eu só preciso passar essa fase. Isso. Pronto. Não faz eu rir. Pelo amor de Deus, acaba lá. Ufa, acabou. Consegui, senhor amado. Comida com abacaxi. Astrogono. Ela não tá bem. Não? Mas vamos sobrar só por segurança? Não, eu não quero. Tá bom. Então, tá bom. Consegui. Passei desse. Passei. Eis que passa duas meninas gatas na sua rua. Aí os caras não se aguentam. O que eles vão fazer? Mentira que vão atrás da menina. Meu Deus. Meu Deus. Vai os meninos todos. Choquei, gente. Não deve ter menina nenhuma no bairro. Nossa, esses com água é foda pra mim, hein. Eu vou me segurar. Vou me segurar. O que ele tá olhando? Aí a curiosidade mata, né? Fica pensando... Meu filho... Meu filho tem problema. Tá pensando... O que ele tá olhando? Meijou ali dentro? Como acordar seu irmão tranquilamente? Nossa, fazer isso com a minha irmã. Tá uma musiquinha suave? Nossa, que estranho. A pessoa do nada berrou super. Gente, ele faz isso nos grandão. Ele vai apanhar esse cara? Certeza? Olha só. Olhou pra bunda dele aí. Eita, rapaz. E não apanhou. Eu achei que ele ia apanhar. Comendo sorvetinho, né, filha? Olha lá aí. Comendo sorvetinho. Tá gostoso? Tá. Então come aí pro pessoal ver se tá gostoso. Come aí. Tadinha. Peraí, filho. Papai caiu. Peraí, peraí. Bem feito. Dá na cara. Dá na cara mesmo. Bem feito. Tadinha da menina, gente. E... Não pode ter música. Falei pra mãe que ia parar de empinar. Mentir pra ver. Ah, ele tava empinando e caiu. Tansou. Pô, gente, eu não gosto dessas coisas. Porque sempre parece que vai enfiar um negócio no meu olho e eu vou morrer cega. Salve, salve, mãe. Aí, ó. Arrozinho, macarrão feito, carninha aí, ó. Minha mãe pulou pro peito cozinhar. Tem ali, eu, família. Aí, ó, mãe. Pega a visão, ó. Ó, mãe. Ó, mãe. Futei, mãe. Poxa, cadê meu frango? Realmente, esse eu não consegui. Porque, gente, na cozinha é complicado. Vocês já viram vários vídeos de eu cozinhando. E eu vou ter que assistir ele de novo, perdendo o frango. Ó, arrozinho, macarrão feito, carninha aí, ó. Minha mãe pulou pra você cozinhar. É muito doido, né? Que ele vai comer arroz e macarrão. Que eu não entendo essas pessoas que comem arroz e macarrão. Porque podia ser só o macarrão ou o arroz. Família, aí, ó, mãe. Pega a visão, ó. Ó, mãe. É, ó, mãe. É, ó, você, mãe. Tá bom. Oxe, cadê meu frango? O frango sumiu, gente. O frango tava vivo. Meu Deus, o cachorro... O que que tem a pinta? Não vai malter a barriga da pessoa, pelo amor de Deus. Vai matar, gente. Ai, minha barriga. Sério, gente. Doeu minha barriga. Só de ver. Se eu soltar ele, se eu conseguir segurar com a testa, eu deixo você gastar 100 reais nele. Combinado? Sim. Ah, meu Deus. Faz isso comigo, gente. Faz isso comigo. Passei... Passei ilesa nisso, gente. O gatinho ali não tá entendendo nada. O que que você escondeu ali? Não se sabe mais. Não tem notícias mais da Cleide, que foi quem fez aquele vídeo. Não sei se foi Cleide, mas Cleide morreu. Mas você vai conseguir. Para de cagar. Para de cagar. Gente, acho que ela tá se cagando. Cagou. Mãe, caga. Já tá em casa, mãe. Pode cagar. Pode cagar, mãe. Já tá em casa, mãe. Eu acho que eu passei nesse teste muito bem, porque eu ri poucas vezes. Se vocês riram mais que eu, escrevam nos comentários só pra ver se eu é que tenho dificuldade em rir de qualquer coisa. Um beijo na ponta do Bola Vida, eu sou o Marco e até o próximo vídeo. Foi!